Bom dia Bruno, tudo bem meu querido? Essa é a imagem do teu Jaguar Ligado no cabo AV Vou te mostrar todinho o teu pacote Olha o estado dessa caixa aqui A caixa tá íntegra Perfeita Esse é um console nosso Pra galera que não sabe o que é um console nosso É um console considerado no mercado americano New Old Stock Ou seja, é um console novo Com todos os itens completos na caixa Então esse aqui é o estado da sua caixa Perfeito Acompanha o catálogo original da Jaguar Muito legal aliás Cheio de itens que eles tinham na época É muito legal, eles tinham vários acessórios da Jaguar A venda Olha que canequinha legal Acompanha o manual de Cybermorph Que é o jogo original Do console O manual original Cartão de garantia Toda papelada necessária Que vinha com o console está aqui Caixinha RF Que no caso da pessoa Ainda tinha gente que fazia conexão via RF na época Os plásticos originais que embalavam o teu console Joystick Em perfeito estado Aqui eu estou Já está com Um overlay De Cybermorph E esse é o teu console Jaguar Meu querido Console Sem nenhum Senão Perfeito Cartucho original Ou seja Tudo Completinho Para seguir para a tua casa Foram feitos Todos os testes Com tanto controle Como o console Tudo funcionando perfeitamente Eu vou mostrar rapidamente para você Porque eu já estou saindo para os correios Tá Então eu vou posicionar aqui Dar uma aumentada aqui no volume E vou só rapidamente desligar E ligar o console Para você ver que o console está ligando de primeira Tá ok Essa é a tela de abertura da Java Pode estar pegando um pouco de reflexo Porque agora de manhã bate bastante sol Aqui até fechei a janela E a minha TV LED Ela não é fosca Ela tem a tela espelhada Tá Aí você sabe que Na abertura do Jaguar Com o cartucho Cybermorph Vai aparecer todos os caracteres Vai entrar no demo Tá Mas eu vou já Tá Saltar aqui Você Tem todas as informações do jogo Esse jogo Eu nunca peguei para jogar Mas você pode ver que Todas as peclas de início De jogabilidade Estão aí Tá Botão B Funcionando normalmente Botão de tiro Tá Tá tudo ok Só precisava saber jogar um pouquinho melhor Mas então é isso aí meu querido Tá Você está vendo que está funcionando Bonitinho Eu só queria te mostrar que está Respondendo Controle ok E o console Simplesmente é um console novo Então quem vai estrear mesmo é você Parabenizo pela compra Nem sempre encontra-se um Jaguar Com uma caixa Nesse estado Parabéns Não é a primeira compra que você faz comigo Você é um cliente fiel Obrigado E até uma próxima Obrigado 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 Obrigado